Canal, filmes e musculação Gataka, a experiência genética Contágio O Refúgio Mar Negro Rei Arthur, a lenda da espada Animais Fantásticos Aí, inteligência artificial Sherlock Holmes Sherlock Holmes, o jogo das sombras Um jogo de vida ou morte O mestre dos gênios O amor não tira férias Terapia de risco 360 Closer, perto de mais A Grande Ilusão Capitã Marvel O talento do Ripley Siga, compartilhe, deixe seu like Aqui Música